Se depender de mim O barco vai virar, deixa o pau quebrar Pois é, ficou ruim Não vou mais segurar Toquei o meu clarim E atrás não vou voltar Você foi mexer com cobra Ninguém me dobra Sou seu rei xó e sou neve Se você já pisou Meu calo e cantou De galo não vai cantar Se depender de mim Eu tô no ponto de estourar Tô ali no limiar na fronteira Que me meu estupim E se tu sangue me esquentar É melhor parar Pois é, ficou ruim Não vou mais segurar Toquei o meu clarim E atrás não vou voltar Você foi mexer com cobra Ninguém me dobra Sou seu rei xó e sou neve xó e sou neve xó Não tenho mais fratura Brincadeira Fechei a tapa em fim Se depender de mim Jará Você vai dançar Se manda Desce a pirampeira Sai de volta De qualquer maneira De qualquer maneira Vê se anda Mete uma primeira E acelera Você deu bandeira Mas já era E é pra vida inteira E é a pena Chega de gobeira E na hora Sai a tua careira Tá na hora Frega a cantareira Quando se importa Sai a tua careira